Ao receber essa carta aqui eu me lembrei há uns 20 e poucos anos atrás quando a gente ainda se correspondia por carta e eu disse para minha esposa que eu não recebia carta de ninguém eu achava estranho ela falou mas você envia carta para alguém aí aquilo ficou na história na lembrança e hoje quando eu recebi essa carta aqui eu me lembrei dessa história que ela me disse né se você não envia carta para ninguém você não recebe e essa carta aqui eu enviei para mim mesmo e foi uma surpresa muito legal eu não esperava que as pessoas que fizeram essa dinâmica no treinamento que eu participei de escola de líderes meses atrás fizesse esse envio pelo correio então achei interessante o cuidado que tiveram de colocar no correio de postar e a gente receber na virada do novo ano aqui no começo desse ano e aí eu pude observar aqui o que eu tinha escrito para mim mesmo né eu queria compartilhar com vocês agora aqui ó vou pegar Romildo espero que esta carta te encontre uma pessoa melhor o marido melhor e um pai melhor e por que não um profissional melhor nesse tempo que sirva para que você produz os frutos do espírito e das sementes plantadas na escola de líderes promova a paz com todos e ilumine o caminho das pessoas à sua volta porque segurança também é assim que se faz e eu faço assinado eu então foi uma dinâmica muito boa eu já tinha feito essa dinâmica em outra empresa que eu trabalhei e a gente fez uma carta dessa o que você pensava sobre aqueles temas que foram propostos e depois de dois três anos a gente abriu aquele envelope e verificou se aquilo era uma verdade ainda se aquilo já não tinha sido mudado ou se aquilo não tinha sido substituído por outros valores eu desejo nesse ano para você que você produza frutos de fato frutos que possam ser degustados que possam ser observados por todos e faço bem independente para quem você esteja exercitando fazendo esses dons esses talentos enfim vivendo porque a arte de viver de trabalhar é conviver com as pessoas e se a gente puder conviver e produzir bons frutos com certeza a gente vai estar fazendo o que a gente deve fazer de fato e não aquilo que a gente pensa que é se a gente faz as coisas que produzam coisas boas para as pessoas a gente tá no caminho certo saúde emocional mental e por que não traduzida para a saúde física né que reflete todo o nosso sentimento toda a nossa angústia frustrações ou alegria se você não é inscrito no canal se inscreva compartilha sua rede social e vem comigo nessa luta por fazer saúde e segurança uma coisa normal no dia a dia de todos saúde e segurança e segurança não é um bicho de sete cabeças e e aí